Bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia amiguinho, bom dia amiguinha do maternal e do jardim. Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo. Pegue os instrumentos, pegue aí papai, pegue aí mamãe, pegue tudo que você tem aí, o chocalho, as maracas, o cazu, pegue tudo, pegue tudo, pegue, pegue. Essa é a canção do movimento, essa é a canção do movimento, mexendo os pés sem parar o momento, mexendo os pés sem parar o momento. Essa é a canção do movimento, essa é a canção do movimento, mexendo os pés sem parar o momento, mexendo os pés sem parar o momento. Essa é a canção do movimento, essa é a canção do movimento, mexendo as pernas sem parar o momento, mexendo as pernas sem parar o momento. Essa é a canção do movimento, mexendo as pernas sem parar o momento, mexendo as pernas sem parar o momento. Essa é a canção do movimento, essa é a canção do movimento, mexendo o bumbum sem parar o momento, mexendo o bumbum sem parar o momento. Essa é a canção do movimento, mexendo o bumbum sem parar o momento, mexendo o bumbum sem parar o momento. Essa é a canção do movimento, mexendo o bumbum sem parar o momento, mexendo o bumbum sem parar o momento, mexendo o bumbum sem parar o momento. Essa é a canção do movimento, mexendo o bumbum sem parar o momento, mexendo o bumbum sem parar o momento, mexendo o bumbum sem parar o momento. Essa é a canção do movimento, mexendo o bumbum sem parar 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 o momento. As pernas, os pés, o bumbum, os braços, a cabeça, a cabeça. Essa é a canção do movimento, essa é a canção do movimento, mexendo o corpinho sem parar o momento, mexendo o corpinho sem parar o momento. Essa é a canção do movimento, essa é a canção do movimento, mexendo o corpinho sem parar o momento, mexendo o corpinho sem parar o momento. Os pés, as pernas, o bumbum, os braços, a cabeça, todo o corpo, mexe, 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 mexe. Essa é a canção do movimento, essa é a canção do movimento, mexendo o corpinho sem parar o momento, mexendo o corpinho sem parar o momento. E essa é a canção do movimento, essa é a canção do movimento, mexendo o corpinho sem parar o momento, mexendo o corpinho sem parar o momento. Os pés, as pernas, o bumbum, o braço, a cabeça, todo o corpo, todo mundo balança. Que legal! Que legal! Começar a aula desse jeito, com muita alegria, com muito balanço, né? Muito bacana, bacana. Agora, ó! Posso tocar minha cabeça, posso tocar os meus ombros, posso tocar minha barriga, posso tocar minhas pernas. Posso mexer o meu corpo em cima, embaixo. Posso mexer o meu corpo para todos os lados. Posso mexer o meu corpo para cima e embaixo. Posso mexer o meu corpo para todos os lados. Vamos balançar esse corpinho? Vem! Vamos lá! Vamos lá! Posso mexer o meu corpo para cima e pra baixo. Posso mexer o meu corpo para todos os lados. Posso mexer o meu corpo para cima e pra baixo. Posso mexer o meu corpo para todos os lados. Posso Posso mexer o meu corpo para todos os lados Meu Deus, que legal! Posso mexer minha cabeça Posso mover minhas mãos Posso mover minhas pernas Posso mover os meus braços Posso mexer o meu corpo em cima e embaixo Posso mexer o meu corpo para todos os lados Posso mexer o meu corpo em cima e embaixo Posso mexer o meu corpo para todos os lados Eu posso mexer o meu corpo para todos os lados Com muita alegria e diversão Posso balançar minhas orelhas Posso balançar meu nariz Posso balançar meus joelhos Posso mexer todos os ossos Posso mexer o meu corpo Em cima, embaixo Posso mexer o meu corpo Para todos os lados Posso mexer o meu corpo Em cima, embaixo Posso mexer o meu corpo Para todos os lados Posso mexer o meu corpo Em cima, embaixo Posso mexer o meu corpo Para todos os lados Posso mexer o meu corpo Em cima, embaixo Posso mexer o meu corpo Para todos os lados Cante forte Posso mexer o meu corpo Em cima e embaixo Posso mexer o meu corpo Para todos os lados Para todos os lados Para todos os lados A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva Fode E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua Continua a subir Ela é teumosa E desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Quem é que está obedecendo Papai e mamãe? Levante a mão Levante a mão Se você está obedecendo Eu É muito bom Ah, 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 ah Dona aranha Desceu pela parede Veio a chuva E a fode E a derrubou Tchibum Já passou a chuva Sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Parararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap A dona aranha, ela subiu na parede Viu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe e desce, sobe e desce E nunca está contente Nossa, que legal, que bacana, vambora Vai lá, com o chocalho, com as maracas, com a clave Ou tudo que você tiver de que faz barulho aí Vamos lá, papai, mamãe, vamos todo mundo Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate atrás, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho laranjinha Cabe aqui na minha mão, na minha mão Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos, com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Mas tem muito medo, é do gavião Mas tem muito medo, é do gavião Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a marinha Pote, pote, pena de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau Para, pa, 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 para, para, pa Borboletão, tanto fogão Fazendo macarrão para o seu João Potão, potão, pernão de pão Olho de vidro e nariz de pica-pau Pão, 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 pão Porum, 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 pão Pão, 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 porum, 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 porum Pão, pão, lhe toca Tá na motoca E não pra casinha Da vizinha Acabou a casolina O que eu vou fazer? Eu vou correr Vou me esconder Que legal! Que bacana! Que tudo de bom! Ó, deixa eu contar um negócio pra vocês Papai e mamãe Sempre, sempre, sempre Eu tô falando a mesma coisa Mas é pra vocês não esquecerem, tá bom? Coloque músicas E apresente os instrumentos Pros seus filhos Apreciarem junto com a canção Pra gerar Essa atmosfera musical Na cabecinha dele E no ambiente que ele tá Tudo bem? Posso contar com vocês? Posso? Ó Um beijo pra vocês O Tio Ney vai ficar por aqui Até a próxima aula Se Deus assim nos permitir Tá bom? Deus abençoe Tio Ney vai ficar por aqui 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 Tchau, tchau.